Olá, queridos amigos e amigas, como vão? Tudo bem? Vamos à nossa matéria de hoje? Imprensa brasileira, principalmente a Globo, é golpista e corrupta. Agora o STF aprovou o teste que responsabiliza a imprensa por fala de entrevistado. Isso é muito pouco pelo que a mídia teve coragem de fazer. A revista Veja, contrariando o TSE, divulgou na verso da eleição em capa a farsa de que Lula e Dilma saberiam da corrupção na Petrobras. Até o advogado de Youssef confirmou a armação da revista Veja. Mesmo assim, Dilma venceu, mas a Globo continuava a conspirar, tanto que de 40 em 40 minutos interrompia sua programação para convocar o Fora Dilma. Assim foi derrubada Dilma por um golpe, segundo o ministro do STF, agora presidente Luiz Barroso. E sem cometer nenhum crime, afirmam os juristas. Não podemos esquecer que em delação Messer, o doleiro dos doleiros, disse que entregava dólares aos marinhos da Globo, repasse de duas a três vezes por mês na sede da Globo. Globo também usou para eles fiscais para sonegar o imposto de renda da Copa de 2002, diz Promotor. É preciso uma lei dos meios que controle a mídia e as redes sociais, como existe em todo o mundo. Quando chega a hora do debate de uma regulação dos meios de comunicação, a mídia afirma que é mordaça. Você acha que a mídia, principalmente a Globo e a Veja, que fizeram o acima citado, tem alguma moral para ser em contra uma regulamentação? Existe o direito de resposta previsto na lei, mas leva anos na justiça e, caso alcançado, sai no rodapé da revista, do jornal, e o sujeito, a pessoa, já foi destruída. O direito de resposta é tão raro em nosso país que o pleiteado por Brizola, contra o Jornal Nacional da Globo, foi noticiado assim, o dia em que a Globo falou mal do dono da Globo. Esse dia foi único. Dê um like, inscreva-se em minhas redes sociais, divulga esse vídeo, beijo no coração e obrigado pela atenção.